Você não sabe o que que eu tava sonhando. Guilherme, que sonho doido. Que sonho doido. Eu sonhei que a gente tava tipo uma chácara. Era da minha tia. E aí você falava assim pra mim. Amor, corre. Corre. E eu falava, por quê? De repente eu olhava, tinha um monte de galinha de frango. Correndo muito, 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 muito. Galinha correndo atrás de serra. Era assim, era muita. Cobria o chão assim, ó. Tudo correndo atrás de serra. Será que ele pensou como frango? Tudo. Aí nós subimos num banquinho que tinha. Aí ficamos vendo aquele monte, que nem de granja, assim, ó. Era muito. E eu falava, Guilherme, E eu nunca vi tanta galinha junto na minha vida. E aí, gente, pra quem souber o significado de se acreditar em sonho, né? Quem acredita em sonho, fala pra nós aí. Pra interpretar sonho, eu sou horrível. Tchau, gente. Tchau, gente.